Hey pessoal, sejam bem-vindos a Your Turn to Die O jogo da morte pela maioria Vocês me pediram muito por esse jogo, bem sequer antes de acabar Nengan Rompah E eu pensei que seria interessante continuarmos a onda de Killing Games aqui e Visual Novas no canal Quando eu descobri que esse jogo era bem popular entre as pessoas que gostam de Nengan Rompah, então Por que não arriscar mais uma vez com um jogo que eu acharia que não tinha nada a ver com o meu canal? Para ver no que que dá, não é? Eu vou usar a versão traduzida pela Team Party Project aqui nesse Last Play Para poder mostrar para vocês o trabalho deles e, claro, apoiar eles também Mas como vocês me conhecem, eu gosto de usar um pouco do meu próprio dialeto, então... É, talvez eu não use as palavras exatamente iguais, mas... Enfim, vamos começar Ah... Hey... Eu não sei o que tá falando... Oh... Oi... Isso é apenas uma pergunta aleatória, mas... Você sabe que é um voto majoritário? Eu acho que sim Não preciso ficar bravo É melhor começar conversas com uma pergunta fácil Oh... Parece que tem alguém ali Eu amo a votação majoritária Ela representa o caminho da democracia Segue a vontade do povo É um método que minimiza o conflito Eu odeio a votação majoritária Ela é apenas uma forma de silenciar a minoria Só faz mais escuridão se construir nas sombras Céus... Parece que eles estão tendo uma briga chata Aliás... Que opinião você apoia? A do senhor azul? Ou a da senhora de vermelho? Oh... Eu gosto de democracia Não me entenda mal, mas... Do jeito como ele falou Parecia muito... Eu não sei... Oh! What the fuck? Oh... Ele morreu Mas que bom pra você A sua opinião teve mais apoiadores Com essa experiência O seu lado aprendeu o terror da votação majoritária Ah! Que bom... Que feito isso não faz... Se isso te faz feliz, então Você deveria reconhecer o apelo da votação majoritária É realmente complicado O que há com esse olhar? Se soubesse que a outra pessoa morreria, você... Não teria votado? Céus... Isso não vai te levar a lugar nenhum, sabia? É sobre isso que esse jogo se trata Você não parece feliz, não é? Certo Sim, insiste Vamos fazer uma votação A sua opinião contra a minha Ok, então Vamos Eu não gosto desse jogo Meu Deus O quê? Aham Ok, eu não sabia que isso ia dar medo Oh, ok Foi Ah, alô? Oh, meu Deus O que foi isso, cara? Eu não sabia que isso ia dar medo desse jogo Eu tive um sonho estranho A minha mandíbula Tá doendo Por que eu estava dormindo com a minha cabeça na mesa? Já está tão tarde assim É melhor eu ir pra casa Não vou me apressar Oh, está completamente escuro Então aqui parece interessante para investigar Ok, ah Talvez aquela janela bem ali As luzes estão acesas Talvez seja o guarda Obrigado pelo serviço incansável Ah Tá bom E Será que parece Oh, pera Ah Essa é a gente? Sarah T. Doin 1,64m É quase eu Ah É, eu sou baixo Incrível, né Ah Eu acho que não tem mais nada aqui que eu possa ver De interessante Não tem nada no meu inventário, então A fonte do campus Tem um boato de que se você olhar para ela À meia noite Esse reflexo vai falar contigo Poderia ser uma boa para uma pessoa solitária Ou para uma pessoa que quer se assustar Ver a escola assim Parece totalmente diferente à noite Oh Meu Deus do céu Eu tomo susto com as coisas mais bestas Eu preciso ir para casa enquanto está escuro assim Putada frente da escola Não posso ir para casa sem passar por ele Eu não quero ir ainda Como assim você não quer ir ainda, garota? Qual o seu problema? Tá legal O que que Oh Ai, meu Deus Tem alguém ali Ai, meu Deus Ela me Ela tá pronto pra isso Para Ah E aí, Sarah Tudo bem? Sou eu, Joe 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 Tazuna Ou melhor, Joe Meu colega de classe na escola Muitas vezes nos encontramos juntos É Ficou por aqui Até tão tarde assim nos clubes Eu ia murchar se tivesse esperado Bom Que seja Escuta só Eu quero te falar uma coisa Uma coisa Eu quero te agradecer Ah Pelo que? Ah É Claro Ela é tão maneira Eu tô tão apaixonado por ela Ah, ela é fofa, né? Ela é demais Eu comi um Donner Kebab em uma só mordida hoje Sou um verdadeiro Goloso Glotão Glotão Glotão? Um Donner Kebab inteiro? Espera Você teve um encontro? Hahaha É, eu estava nele até agora há pouco tempo atrás Eu voltei pra escola só pra poder me gabar A essa hora, sério Ah Vai pra casa logo Tá bom Tá bom Para de me gabar Anda Vamos pra casa, Sarah Aqui eu gostei dessa música Mas Por que que Você veio pra escola assim Do nada? Ai meu Deus Daí a Ryoko e eu Finalmente Que história mais longa Né? Por que que fica dando essas batidas? Tá ouvindo? A gente fez um ótimo progresso Ah Vocês Eu sei lá Vocês se beijaram? Ah Beij Não sei estúpida Fazer isso no primeiro encontro As pessoas assim são chamadas de monstros Temos a mão Progresso escandaloso, não é? Quer dizer Foi meio que eu caí em uma vale Ela me ajudou, mas Você parece bem espalhafatoso Mas é terrivelmente tímido Ah Eu não sou espalhafatoso Isso é doer o cara Tô muito ofendido agora Droga Talvez eu devesse voltar a fazer um corte militar Como no ensino fundamental Eu gosto desse cabelo Ele agora começou a ficar deprimido Ah Não tem muito que eu posso fazer Quanto é isso daqui? Um cartaz de advertência para tomar cuidado Ah Só Eu não posso sair daqui Ah Tem que ter algum lugar que eu possa ir Oh Mão se fraca e iluminária Raramente eu volto pra casa nessa hora Isso é tão escuro O que que foi? Quer segurar minha mão? Ah Acho que eu não preciso Tô só brincando Não fica brava comigo Mas falando sério agora As coisas não seriam bem melhores Se conseguisse um namorado Joe Isso foi uma indireta Joe Que olhar é esse? Você não consegue dormir, não é? Por causa do seu stalker Ah É por isso que você sempre me acompanha pra casa Por que que fica dando esses troços? Que susto, cara Idiota Eu só queria me agabar Valeu, eu acho Pelo que? Bom, se quiser ficar grato, então É Eu não terei que parar Ah Tá bom, então Vamos indo Vocês mais ficarão preocupados se você se atrasar Ah Sim Ai, não, cara Tem outro caminho que eu possa pegar Qualquer outro Ah Talvez aqui pelo cantinho Não Ai Meu Deus Eu não tenho escolha Meu Deus do céu Eu preciso correr What? Joe, corra Huh? Meu Deus do céu What? Quero Ufa Chegamos em casa Oh Oh Tá tudo bem Estamos aqui Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com muito medo Eu tô tão assustada Eu vou E se ele Me matar algum dia? Eu não vou deixar que isso aconteça, tá bom? Ah Eu realmente me sinto muito seguro com você, Joe E essas roupas foram da moda Ah Joe Pode me chamar Quando quiser, tá legal? Eu virei como uma tropa de calouros Aquele cara Estava nos encarando E parecia como se Ele quisesse falar comigo Bom Seu espalha está te esperando, Sarah Ah É Hey, Joe Toma cuidado Ah Pode deixar Te vejo amanhã Na escola Tá bom Tchau Ok Eu vou entrar Huh? As luzes estão apagadas? Ai, não Ok Ah Talvez eu ainda consiga entrar Mesmo com as luzes apagadas A minha boa e velha porta da frente Está estrancada? Ok, então entra What? Amiga Uma lâmpada chique ilumina a varanda da frente Então não foi uma queda de energia? Ai, meu Deus Eu consigo virar a sala pela janela Mas As luzes não estão acesas Ai, meu Deus Eu consigo virar a janela As luzes não estão acesas A placa de identificação da casa O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Meu Deus Talvez Não Aqui Ok, dentro da casa Vamos Uh-oh Que escuro Por que as luzes não estão acesas? Mãe Pai Estão em casa? Isso não parece um bom sinal A planta está caída no chão Eu sinto que a casa está estranha Eu também sinto As casas para o segundo andar Meu quarto está lá em cima A sala está Quarto do segundo andar Eu vou para a sala de estar Está escuro Isso é muito estranho Tem que ter alguém aqui Eu preciso acender as luzes Ok Depressa Me interruptou Ligar as luzes Ah Eu tenho um péssimo precentimento Enquanto isso Ok Então Não vamos ligar as luzes Deve ter alguma coisa Que eu possa fazer aqui Não Ai meu Deus Eu não tenho escolha Eu vou ter que ligar as luzes Ligar mesmo assim Mesmo com o maior precentimento Ok Eu vou ligar Ui Mãe Mãe Não What the fuck Aguenta firme É só respirando Só parece que ele desmaiou O que eu faço O que eu faço Tem uma chave aqui Tem uma chave no chão Você vai ter uma chave no quarto Por que você está aqui Ah Eu não sei O que é isso Uma foto de viagem na família Hokkaido Isso daqui É uma garrafa lavada Na sua casa do sol Ah Tá legal Aguenta firme aí mãe Eu já volto Eu vou lá pra cima Ah meu Deus do céu Sarah Joe Pare de aparecer Sem do nada Me ajuda por favor A minha mãe desmaiou Você calma Ligou pro hospital Ou pra polícia Ainda não Eu preciso ligar Deixa que eu ligo Escuta Sarah Você precisa ficar calma O dia começando a franaganção O que eu estou fazendo Eu perdi a compostura Recompense Mas eu preciso fazer alguma coisa Alguma coisa Ok A gente pode ir pro segundo andar Então Ah Essa chave no meu quarto É Está trancada Usa a chave no quarto Então Você usou a chave no quarto A porta abriu Por favor Não pule no demônio Dessa porta Por favor Ah Pai Você está aí A mãe desmaiou Pai Onde você Ah não 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 Onde você Pai Pai Esopotamia Onde é que eu tô? Eu tô... Olhando para o teto. Por que eu estou dormindo aqui? Ah, lembrar da situação. Eu... Acho que fui pra casa e... Minha mãe! Mãe! Rapidamente eu aceitei me sentar, mas eu não consegui. Tem água na minha cabeça? Tocar pra verificar? Eu toquei na minha cabeça de forma hesitante. Era algum tipo de... Cinto ou máquina? Eu estou presa nela? O quê? É como se... Eu estivesse sendo contida. Sem chances. O que isso significa? Do que que... Minha temperatura subiu. De repente... O medo despertou em mim. Não! Onde é que eu tô? Alguém? Eu não consegui me mover. Além da minha cabeça... Meu braço esquerdo, tronco e pernas estavam também restringidos. Tudo que eu consegui mover era o meu braço direito. Alguém! Estava prestes a gritar, mas... Eu fiquei quieta. O stalker... O stalker... Ele... Machucou a minha mãe... E me trouxe aqui... Aquele cara na rua... Eu... Vou ser... Morta? Sarah! Você tá aí? Essa voz... Joe, é você? Você tá aqui também? Ah... Sim, mas eu não consigo me mover. Consegue fazer alguma coisa? O Joe tá na mesma situação que eu? Ai, meu Deus. Celular? Ah... Procurar no bolso. Eu procurarei no meu bolso com a minha mão livre e nada. Ah, perguntar pro Joe, então. Joe! É o seu que você tá tocando? Ah? Ah, é verdade. Tem algo no meu bolso. Aqui! Alô? Ah, o que quer que seja? Por favor, nos ajude! Começando a orientação por voz. Hã? O primeiro julgamento começará agora. Sarah e Joe encontrem a chave escondida nessa sala. Em seguida, removam suas restrições. Se não conseguirem fazer isso até o tempo limite acabar, o dispositivo nas camas será ativado. E seus corpos serão esmagados como um sanduíche. De qualquer forma, por favor, aproveitem essa emoção com todo o seu corpo e alma. O limite de tempo é de 5 minutos. Levem em consideração que tem apenas uma chave, então. Por favor, decidam quem a usará. O que? O que é isso? O primeiro julgamento. Vamos morrer em 5 minutos. O que a gente faz? Não tenho tempo para preocupar com isso. Droga! Procurar... Perguntar o Joe! Joe, procurando suas roupas! Ah! Quando eu tirei o seu lado do bolso, eu acho que ele tinha algo cair. Sem chances! Pega de volta! Tá legal! Anda, Joe! Consegui! É uma chave! Ótimo! Ah! Então, usa a chave! Usa logo essa chave! Certeza? Se eu fizer isso, você... Se essa voz estiver falando a verdade, eu posso morrer. Mas... Joe, eu tenho certeza que você consegue pensar em alguma coisa. Por favor! Você consegue, não é? Tá legal! Eu vou usá-la! Anda, usa! Eu vou te salvar também! Pode postar! Ai, caramba! Ok! Ah! Tem um número aqui! 1374, está escrito na parede. What? Não é esse o número que está escrito. Mas tá bom. Ah! Mostraram 4 dígitos. Deve ser isso daqui, não é? É bem óbvio! E tem um 4 ali no fundo também! 1... 3... Ah! Ai, meu Deus! Tô sob pressão! 1... 3... 7... 4! Isso só fez um som e pronto! What? É sério? Ok! Uma fechadura verde! O que eu deveria fazer? Dona! Você mete o chave vermelho aí mesmo! Ela parece grande demais! Droga! Ela é inútil! Meu Deus! E você? Meu melhor amigo será esmagada pelos cinturões verdes! É hora de ficar me encarando! What? Ai, meu Deus! Uma lixa pendurada que serve essa coisa! Eu não sei! Eu não sei! Essa corda, talvez! Não! Mesma coisa! Porta! Uma porta de ferro! Não está trancada, mas eu não posso deixar a sala pra trás! Falta 1 minuto, cara! Talvez eu coloque os números que estão na parede ali de fato! Não os números que estavam no chat! Embora seja uma tradução, talvez tenha sentido! Mas agora pra mim não tem esse jeito! Eu tenho que tentar tudo! 1, 3, 1, 4, 1! Vamos, vamos! Nada! Ai, caramba! Restrição! Droga! Meu Deus! E essa chave? Tirei minhas restrições com ela! Hã? A ponta raspou um pouco! Um pouco de verde está aparecendo! Ela já foi uma chave verde uma vez! E tem uma vermelha na pele! Se eu tivesse algo pra raspar, talvez eu pudesse... Eu tenho uma lixa! Uma lixa presa no teto! Eu posso usar ela! Vamos, vamos, vamos! Eu retirei a resina vermelha e apareceu uma chave verde! É isso! Anda, anda! Claramente é ela! Bota aí, cara! 10 segundos! Meu Deus! Chave vermelha que é verde! Destrancou! Anda, sai daí, minha filha! Ai, meu Deus, cara! Eu vou ter te tirado aí! Minha nossa! Obrigada, Joe! Consegue levantar! Tem uma... Tem uma porta aqui! Vamos sair logo! Espera, Joe! Ai, droga! Está muito escuro! Não dá pra enxergar nada! Vamos encostando pelas paredes! A esquerda é um bico sem saída! Parece que podemos ir só pela direita! É sério, Sarah! Não se separa de mim! Eu não vou me separar! Continuamos caminhando em frente! Mas... Por mais que caminhássemos, não vimos luz alguma! Parecia ser um corredor muito... Muito longo! Talvez... Não estivéssemos avançando tanto assim! Joe... Ah... Usa a lanterna do seu celular! WTF? Aquela celular que você usou antes! Você pode tentar iluminar o caminho com ele? Isso, Sarah! Cara, que esperta! Você o trouxe? Ah, não! Eu deixei ele pra trás! Ah, então não tem jeito! Ah... O que poderíamos fazer pra iluminar? Estamos procurando nas nossas roupas quando de repente... Ah... O quê? O quê? Ah! Vento... Soprando por baixo... Meus pés deixaram o chão... Eu estou voando... O quê? Hã? Não! Nós... Estamos caindo! O chão sumiu! Uá! Quanto tempo! O quão alto! O quão longe estamos caindo! Meus sentidos... Estão sumindo! Ei! Acorde! Alô! Alô! Você não pode ficar sentada aí pra sempre! Parada! Sem fazer nada, garota! Hã? Onde estamos? Vai saber! Estou viva! Não estou machucada! Pessoas! Pessoas! Quem são vocês? O que é esse lugar? Como se ele soubesse! Tchau, calma moça! Ninguém vai nos explicar! O que está acontecendo? Que perturbador! Eles parecem muito distraídos para me notar! O que... O que está acontecendo? Eu não sei, mas eu acabei de inventar as vozes mais rápidas na minha vida! Tá legal! Você! No centro está acontecendo uma discussão em torno de um homem! Esperem, pessoal! Devemos confirmar o que cada um de nós sabe! Isso! Parece bom e tal, mas... Nem sabemos onde estamos! Eu acabei de entrar em uma experiência terrível! Então eu não consigo ficar calmo! Eles parecem bastante confusos! Hã? Uou! Joe! Ele também tem um desses colares! Com repio, eu toquei no meu pescoço! Tinha algo nele! Um colar? Eu não consigo tirá-lo! Todos aqui têm um colar! Ah! E vocês? Algumas pessoas um pouco mais calmas estão falando na esquerda! O que é que está rolando? Parece que estão me envolvendo em algo escandaloso! Sim! É o que aparenta! Você também é escandaloso, pelo visto! Ah! Ah! Eu conheço essas pessoas! Ah! Ah! A garota agachada parece ser irrivelmente assustada! Aconteceu alguma coisa com ela? Eu não faço ideia! Ei! Tem dois homens mantendo um olhar atento! E uma garota assustada! Esse não é o tipo de medo comum! Será que... Ok! Calma! Antes de eu chegar com alguns as precipitadas! Não! Não posso mais fazer nada com vocês! Tá legal! Quanto ao resto do grupo! Na direita! Andando para a direita! Noto uma mulher especialmente inquieta! Ah! Nós fomos abduzidos por babacas malucos! Fique quieta, miau! Não grite com os meus ouvidos! Ei! Eu conheço você! Ah! Ei! Brigar não é legal? Eu senti uma tensão no ar! Tem até um garoto da escola primária aqui! Hã? Quem é da escola primária? A discussão entre eles continua! Finalmente minha cabeça começou a clarear! Tem 11 pessoas aqui! Incluindo eu mesma! Todos estamos usando colares! Por que o Joe não veio até mim? Ele não notou que eu acordei? Ah! Joe! 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 Que bom que você está bem! Ah! Quem é você? O quê? Ah! A sua melhor amiga esqueceu? Eu! Que tipo de piada é essa? O que você está falando? Sou eu, Sarah! Esquecendo a cara da sua amiga? Não, eu não lembro! Não me diga que ele realmente não lembra de mim! Cara! Pobrezinha! Seria você, Sarah, que é uma narradora terrível? Uá! Eu sou o narrador aqui! Tchau! Não apropriadas! Foi mal, foi mal! Foi mal, foi mal! Foi péssimo! Hum! Você é o seu respeito! Joe e Sarah, huh? Vocês dois são amigos? Ah, sim, eu acho! Somos! Nós oficializamos agora, há poucos minutos atrás! Obrigado! O Joe não abriu a boca, sabe? E vem estar desconfiando da gente! Nem sequer ele falava o seu nome! Ei! Certo, pessoal, escutem! Aposto que todos estamos pensando a mesma coisa! O que é esse lugar? Por que eu estou aqui? E tudo que sabem, é quem são! Onde que você quer chegar? Que tal se a gente se apresentar? Deve aliviar um pouco as suspeitas, pelo menos! Apresentações, huh? O que mais podemos fazer? Ih, é Sarah, né? Ah, você tá me perguntando? Tá bom! Eu acho que eu apoio a ideia de nos apresentarmos! Verdade, eu também quero confirmar a nossa situação! Viram? Os calmos sabem o que falar! Ok! Quando estiver pronta, vamos nos apresentar! Me diga quando, Sarah? Agora! Eu não tô fazendo nada aqui mesmo! Então, vamos nos apresentar! Claro! Okie dokie! O que é isso? Oh! O que é isso? Hã? Aham! Deveríamos tentar nos conhecer um pouco mais! Calma, Miau! A mamãe falou pra eu não dar informações pessoais pra estrangeiros! Estupendo! Uma criança do cara que faz o que seus pais lhe ensinam Mas essa é uma emergência Eu não conheci desse cara Então devemos provar que nós, adultos, não somos pessoas suspeitas Não é assim que você prova alguma coisa Que suspeito, Wolf? Nada feito Bem, por onde devemos começar? Ah, eu acho que o jogo tá indicando bem claramente ali que é por esse cara Vamos ser simples e blá 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 Vamos ser simples Nome da profissão, diga seus turnos, ok Pode ser Nome e profissão, claro É isso aí O que? Uh-oh Ele não tá feliz com isso Hum, já entendi Os mais desconfiados ficam para o final Levantei sua mão que ele não se importar em falar Progresso Olá Meu nome é Kazumi Mishima E eu dou aula em uma escola Muah Ah, você é um professor? Para o mundo que eu quero descer, miau Uh-uh-uh-uh Eu sou Reko Yabusami Uma cantora, compositora Oh, eu acho que eu já te vi em revistas Você é aquela, Reko Yabusami? Cara, isso é a hora pra isso Ah, foi mal Você tá empolgado Meu nome é Kai Sato Sou um mero dono de casa Mas você se mal não O que são essas coisas atrás de você? Uma frigideira Uma concha E uma espátula Ok Não, não Não foi isso que eu queria dizer Kitaraburgerberg Jogador de beisebol Ou um substituto Ah, é por isso que você é tão grande 193 centímetros E fartão pra cacete Parece que ninguém mais vai se apresentar Bom, então Sarah Que tal tentar falar com as pessoas Para saber mais sobre elas Eu? Aham Ao contrário de mim Elas não desconfiam de você, não é? Ah Entendo Não quero questionar os outros Mas Ó Eu sou mais preocupada com ela Vou começar com o que Eu sou mais preocupada sobre Tá bom Controles Toque no rosto da pessoa Para ouvir Aqui Ah Extrair Falar com alguém Extrair declarações adicionais Ok Treme, treme, treme Só isso Calma Treme, treme, treme Ok Ela ainda não consegue falar Acalmá-la gentilmente Talvez seria a melhor opção Você tá bem? Ah Não tenha medo Eu não vou fazer nada Eu acho Gentilmente eu posei minha mão Sob suas costas Ah Ah-oh O que que foi isso? Meu Deus Me diz que isso foi um glitch do jogo só Porque ela piscou Muito obrigada Ela parece ter acalmado um pouco Vou tentar falar com ela de novo Ok Ei Ela não consegue falar O que? Ok Talvez isso aí eu extrair Não? Qual eu extrair? Ela ainda não consegue falar Ah Eu achei que eu devia falar com ela de novo Ok Então Nesse caso É como o cara ali Espalha Fatoso falou A minha banda fez sucesso suficiente Para aparecer em revistas Para de me chamar Espalha Fatoso Meu Deus Nós finalmente chegamos Nós finalmente chegamos Numa linha de partida O futuro se estendeu Na nossa frente Ah Isso é maquiagem Para essas performances Claro que não Mas funcionariam Se eu subisse no palco Com essa aparência simples Isso é simples Terminei uma nova música Então eu tinha planos Para encontrar Os meus colheres de banda E aí Essa porra apareceu Reação justa Eu acho Ah Você não consegue falar com eles Então Tudo que eu tinha sumiu Os meus preciosos bongos O meu celular A minha peruca Tudo sumiu Se precisa de peruca O seu cabelo é mó irado Ah Porra Sequestrador Se você tiver jogado As minhas coisas fora Eu vou chutar A sua bunda Com força É hora de se preocupar Com os pertences agora Algumas daquelas coisas São mais importantes Do que a minha própria vida Desculpa Eu não vou me interromper mais Tudo que ela tinha feito Foi levado Ou melhor Tudo que ela tinha Ok Quanto é isso Kai Sato O mero dono de casa Minha melhor refeição São ovos beneditos Chefe Não é? Não Eu não sou um chefe Eu sou um dono de casa Semelhante ao marido doméstico Mesma coisa Potento ou potato Os dois preparam o rango Suponho que assim seja então Ah Onde você conseguiu Esses utensílios? Ah A frigideira e tudo mais Eles estavam em uma sala Que eu sirvi agora há pouco Hum Então você pegou isso Depois de chegar aqui Hã? Sim Correto Eu senti que eles poderiam Me oferecer proteção Ah Não me ocorreu Na cabeça mais Você gostaria De algum deles? Hã? Para minha proteção também? Sim Eu te darei qualquer um Menos a frigideira Hum Ela é minha Ok Então Eu vou passar Eu acho Senti como se Eu tivesse visto Em algum lugar Mas falando com ele Não parece ser o caso Será que É apenas a minha imaginação? Talvez eu Devesse Descartar Os meus utensílios também Ah Mas eles podem ser úteis Para ir a algum momento No mínimo Eu creio que eu poderia Preparar Ó Os beneditos É Eu lembraria Se eu conhecesse Alguém Tão esquisito assim Ah Então Acho que ele não é familiar Ou talvez seja O jogo não diria isso de graça Bom Na minha casa Eu me chamo Eu sou professor maluco Da escola Aliás É ser o japonês de artes Hum 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 Bom pra você cara Hum Um professor Eu não imaginaria isso Sim Eu escuto coisas assim De vez em quando Eu não tenho direito De falar isso Mas Você é o mais respeito De todos Mal cara Você realmente não tem direito Ele dizer isso Peça desculpas Para o professor Por favor Ah Eu vou fazer uma voz melhor Prometo Oh Qual o problema senhorita Perdão Sabe É uma ex-aluna minha Por favor Perdoe Ele realmente É um bom professor Por favor Não julgue o livro Pela capa Supõe que a minha aparência Seja um pouco sombria Ah Mas que chocante Bom Não tem muito mais pra julgar Não sei muito sobre você também Garota Eu vou me apresentar Não há nada de suspeito em nós Isso só torna as coisas Mais suspeitas Bom Com licença É hora de se acalmar Eu devo perguntar alguma coisa Para o professor Mishima Hum Você Sabe sobre esse lugar O incidente Eu não lembro de ganhar O ódio de alguém Entendo Entendo Claro Claro Certamente Houve momentos Em que Estudantes Não gostaram De mim Mas Eu não gostei dele Mas ele parece Engraçado Não Nenhum dos estudantes Causaria tal incidente É o que eu quero acreditar Afinal Como pode ver Deu ter alguns alunos Que vem me visitar Depois da formatura Acredito que vencemos O primeiro julgamento Graças ao nosso conhecimento Combinado Também O primeiro julgamento Hã? Oi Eu falo com você Garota Sou mais aluno Professor Mishima Atualmente estudo Na faculdade de artes Coitado Meu nome é Nao Ego É graças ao professor Mishima Que estou na faculdade de artes Agora Professor É uma pessoa boa Então por favor Acredite em mim Sora Eu não estava duvidando Sim Apenas o senhor policial Aqui estava duvidando Então por favor Arrepeza-se Certo O professor Mishima Não é suspeito Então você entende Nesse caso O meu trabalho aqui Está feito Ah E Que coisa é essa De primeiro julgamento O primeiro julgamento Foi assustador Foi um jogo Em que fomos forçados A ficar amarrados Em camas E eu tive que fugir Com apenas uma chave Isso foi o mesmo Que nós fizemos Eu O professor Mishima Me instruiu A usar a lixa na chave Então eu consegui Abrir as suas restrições Nele Sinceramente É graças a ele Que eu pude ficar Mais calma Confiança Isso Foi um jogo Que avaliou A confiança Por que Por que o culpado Nos faria passar por isso Ele estava Assistindo a gente Assistindo A um jogo Desprezível Que brinca Com a vida das pessoas Pois Sarah Você está bem? Parece ter ficado Brava Ah Eu Eu estou bem Não gosto Do policial Mas Meio que eu gosto De você A Sarah Por favor Continua Seu amigo Ah Ah Quer dizer Foi a Sarah Tá bom Vamos Por esse cara aqui Que Estranhamente Tem um cabelo Muito saturadamente Vermelho E Parece Ele parece Um estar Que é tipo Cara Eu jogo Baseball Mas se puxar demais Eu vou me machucar Para o cacete É Tá bom De que país Você veio Eu não quero falar Do sotaque dele Bem na cara Mas Eu não sei Boliu Ferdão Debrotei Tinha país Não tinha paz De que meteram o pé Lembraram deles Eu não sei Mas minha nacionalidade É japonesa Não sei nada Sobre dialeto É tipo uma mescla Tem nada Que eu possa ter Ser Crescer Eu gosto De baseball Aliás Baseball não tem posições Eu sou arremessador Também pode botar E fé em mim Para bater Eu dei sorte De entrar numa liga central Que bom para você Eu acho Eu não entendi nada Mas isso significa Que você é um bom jogador Tacando e batendo ela Com o taco É tipo isso Também Não entendo de baseball Mas ele parece orgulhoso Da sua força Eu estava todo feliz Depois de um longo jogo De retorno Então fui encher a cara E lembro de mais nada Legal Muito bom Parabéns Aí acordei aqui Com o colar na guela Como se fosse um cachorro Mano Pai no saco Não consigo arrancar Essa litigrama Até mesmo A força dele Não pode resolver isso Cara Ele é bizarro Eu já posso falar com você Não Eu ainda não posso Tá legal Então com você Eu ainda não me apresentei O meu nome é Keiji Shinogi Eu sou um policial Hã? Um policial? Isso mesmo Então não faça Se é um amiguinho policial Precisa se preocupar Não Não que eu seja Esse tipo de policial Ah Então Você devia ter mencionado isso antes Cara Foi sequestrado No meio de uma investigação Sabe Foi difícil encontrar uma chance Pra falar isso Eu não devia ter ficado desconfiado Droga Me pergunto se fomos pegos Pra aquele grupo de criminosos Grupo de criminosos? Um grupo de ladronzinhos Tu vira que eles sejam relacionados Com isso Sinceramente Mas A sua colega de trabalho Não está mais aqui Não é? Então Nem todo mundo veio Em Paris Hum Isso é no mínimo preocupante Eu não vou mentir Porque tinha a opção De uma pessoa vir sozinha Pra cá Naquele Naquele puzzle Eu e a Sarah São uns colegas de classe Aqui Joe A Sarah e eu Estávamos Quer dizer A Sarah Estava sendo sediada Por um stalker Então eu fui pra casa com ela Houve um incidente Então eu liguei pra polícia Mas Eu escutei a Sarah gritando E corri pra Pro andar de cima Ele estava Aquele maldito Stalker Hã? Pera Ele viu? É a primeira vez Que eu escuto isso Hã? Eu não tive chance De falar antes Sabe? Então Eu já tenho Minha coragem Pra falar agora É claro que eu sou Um Merda Medroso Então Eu meio que Estou me rondando Todo agora Pra falar É por isso Que eu sei Que o stalker É o culpado Desse caso Hã? Talvez Não Hã? Interessante Continue De todo mundo Aqui Foi pego O stalker Era só dela Né? Foi mal Mas é tudo Que eu sei Mas Isso não é Uma façanha Que um stalker Estupro Poderia fazer Sozinho Não é? É um crime Organizado Certo Senhor policial Né? Pode ser Certo Policial Será que Tem alguém Entre nós Um colaborador Com o culpado Se fingindo de vítima Para se misturar Um traidor Hã? Escutar o Joe Dizer isso Eu pude entender Eu entendi Porque ele estava agindo De forma tão desconfiada Me agiu Daquela forma estranha Hã? Que que foi? Quer rir? Não pode falar Que não tem como Você é tão engraçada Eu odeio esse cara Um colaborador Como o culpado? Talvez Esse possa ser o caso Mas eu não quero acreditar nisso Ah Eu deveria me apresentar também Hã? Seria mal Certo Eu consigo ler a atmosfera Uf Miau Ok Quanto a você então O que que você tem Para nos falar? O meu nome é Jeanne Bush Uf Sou um aluno Da sexta série Miau Oi Aluno? Eu podia ajudar aqui Deixa pra lá Não tinha como saber Ótima apresentação Criança Não me chamem de criança Só me apresentei Porque vocês não parecem Nada especial Uf Lembra de algum motivo Pelo qual pode ter sido Trazido pra esse lugar? Não Uf A mamãe se atrasou Pra voltar pra casa Então eu fiquei esperando Ouvi o telefone Pensei que ela estava De volta E abri a porta Mas Era um adulto Diferente Miau Não lembro de mais nada Hum Entendo Tchin Não me olhe assim Uf Eu sou um garoto forte Miau Ele está se fazendo de durão Mas deve estar com medo Ah Vamos trabalhar juntos Para voltar pra casa Eu não vou conseguir fazer isso toda hora É sério Não tem como Trabalhar juntos? Uf Uf Não Não dá Parei Eu juro Sim Nem todos os adultos São pessoas ruins Sabe Eu posso acreditar nisso? Miau É claro Eu só vou confiar em você Irmãozona Sara Uf Irmãozona Hã? Ah Não é irmãozão É? Ah Não É que Ai meu Deus Talvez eu tenha entendido errado Não Esse não é o problema Se eu tivesse um irmão Tenho certeza que ele não falaria comigo desse jeito Eu daria uma surra pelos maus comportamentos dele Enfim Enquanto a você aí do Cabelo verde Cara Eu vou falar Todo mundo tem cabelos muito peculiares aqui nesse jogo O meu nome é Sol Ryori Ah Bom Eu mando de trabalho com frequência Então você é daqueles que preferem não se preocupar com o dia de amanhã? Ah É Não coloca desse jeito Não é muito Mas Eu tenho admissão Panças Por que você não se apresentou no início? Claro Ah Assim como o Joel Eu meio estava desconfiado Além disso Falar que eu não tenho emprego estável É meio Vergonhoso Sabe? Invente alguma mentira, pô Isso não faria diferença? Eu não acho que seja tão simples Você não pode confiar em pessoas assim, não é? E não para de sorrir Parece gentil ou talvez tímido Qual é? Não me olha assim Sarah Você parece estável e forte Que inveja Ah, na verdade eu Queria te perguntar uma coisa Você tem alguma ideia sobre esse incidente? Parece que você está me interrogando desse jeito As coisas mais importantes em primeiro lugar Ideias, hã? Não Eu não tenho nenhuma Eu peço desculpas Eu peço desculpas bem na hora Para evitar brigas, então Não pode ser isso Eu não costumo deixar uma impressão forte em mim Em qualquer pessoa De qualquer forma Para ser odiado Alguns dias eu penso que não sou grato bastante Aos meus pais, mas Eles me mimam tanto Cara Eu preciso me tornar independente logo Ah, desculpa Eu realmente não lembro de mais nada Bom, nós Também não Certo Oh, relaxa Uá Quando chegar em casa Arrume um emprego Miau Eu disse que ia parar Procurar um emprego Um trabalho estável Parece que ele está sendo esmagado Não apenas por medo imediato Mas também por um futuro incerto Eu entendo esse cara Embora eu não quisesse Ok E agora nós podemos falar com você, garota Você está bem? Se estiver mais calma Pode falar comigo agora Ah O meu nome é Kiana Kizuchi Ela consegue falar agora? Kiana Pode me contar mais sobre você? Tá bom Eu Estou no ensino fundamental E Ah Está tudo bem Não se preocupe Não precisa ir rápido Eu estava indo pra casa Com a minha irmã Estávamos comendo sorvete Nós ficamos Caminhando e conversando Sobre o que queríamos comer No jantar De repente Algumas pessoas assustadoras Apareceram em um carro Preto Esquisito Entendo Deve ter sido assustador Sim Irmã dela O que ela acabou de falar Faz parecer que as duas foram sequestradas Mas Só tem a Kiana aqui Apenas o pressentimento Mas Eu sinto que seria ruim Perguntar sobre isso agora É Eu não perguntaria Vamos com isso daqui E depois de você vir pra cá Poderia me contar o que aconteceu Depois que você chegou aqui Aqui Depois que eu cheguei aqui A minha irmã A minha irmã Ai não 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 Ai meu Deus Eu estava esperando por isso Minha nossa Uou Uou What the fuck Uou Ok Por isso Eu não estava esperando Então foi como eu pensava Droga Sarah Como está a Kiana Ela parece que desmaiou Droga Que porra é essa Ela morreu Não Ela só desmaiou O que foi que essa garotinha fez Hã Culparam ter coração Se quer Parece que isso Não é uma piada ou pegadinha Eu não gosto disso Isso é horrível Muito Ei pessoal Se acalmem O seu amigo policial Está aqui Ei Kenji Você é o mais confiável O que deveríamos fazer Parece que você mudou bastante O seu tom de voz Comigo Bom Mas importante Por que não confirmamos O que cada um de nós Encontrou nesse lugar Isso parece um bom plano Eu estava pensando Em falar isso mesmo Presta atenção Peguei esse negócio Que caixa grande Miau Aposto que dá pra colocar Uma mena assim Inteira aí dentro Isso veio Do primeiro julgamento É Na verdade Trazer essa coisa aqui Foi o primeiro julgamento Wait Você não Ah Que Algumas pessoas Tiveram julgamentos Diferentes Nós podemos falar Sobre isso depois Primeiro Vamos abrir essa caixa Abre não Fih Tem essas fechaduras aqui Sara Tem alguma sugestão Que? Eu? Eu gosto De te pegar De surpresa Ai meu Deus Já estou Já estou até vendo Para onde o Fandão Vai com isso Que motivo horrível Legal Controles Toque no íntimo Eu tenho a sua posse Para usar Ok Bom Eu acho que Eu tenho uma chave Aqui comigo Não tenho Eu tenho uma chave Vermelha ainda Embora isso tenha Três aberturas Então Eu não sei O que que isso seria De útil Mas Parece caber What? Ok É isso aqui Ok Isso veio direto De Dengaroff Não é possível Tem três fechaduras O que significa Que Podemos usar As nossas chaves Também Vamos tentar Ah Será que A cana Peguei a chave Vermelha Das roupas Da cana Não está lixada Mas eu vou tentar As outras duas chaves Também encaixaram Ok Isso é estranho Mas Isso pode ser perigoso Então deixa com o policial Aqui E abriu O que é que tem dentro? Ah Talvez você não queira Olhar isso Infelizmente eu vi Antes que o KG Pudesse falar Dentro estava Uma Oh Cabe What? What the fuck? Cara Não Isso Isso é sério? Espera Não é só uma boneca Uma É Oh É verdade What the fuck? Uma carta? Encontre o meu corpo Traga-me de volta Pois não tenho braços Nem pernas Encontrar o corpo dela Pera Mas isso Onde ela poderia estar? Precisamos encontrar Miau Pode ser uma ruatilha Uf É verdade Eu não acho que Haja necessidade De fazer o que a carta diz Acho que é hora De procurarmos Fora dessa sala Ah Isso não seria perigoso Eu quero ir pra casa Então Não dá pra ficar Parar aqui não Vamos em grupos Para que ninguém Faça nada suspeito Certo Não É porque Eu estou mijado De medo Eu tenho medo Se houver algum Outro dispositivo Horrível Como o do primeiro Jogamento Eu e a Nau Vamos ficar de olho Na Kana Kana Certo Então Com o que eu deveria ir? Eu vou com o Joe Conheço ele Pelo menos Joe Investe aqui comigo Ah Foi mal cara Mas eu vou com o KG What? What? Por que com o KG? Ei Ei Sarah Podemos investigar juntos? Uh oh Uh oh Desculpe Se você não confiar em mim Tudo bem Não Não é isso aqui Oh Fico feliz então Eu também confio em você Sarah Mas Ficar falando a palavra Confiança Toda hora Só te torna mais suspeito Não é Ah Não não É Não é que eu não confio em você Só É que Certo então Vamos procurar juntos Não se separem muito pessoal Redivino todas as informações que conseguirem Certo Sarah Aonde deveríamos ir? Primeiro julgamento Cabeça de uma boneca e um corpo Vamos tentar encontrar algum tipo de pista Ok Cara Esse jogo conseguiu me surpreender logo no primeiro episódio Não é tão fácil fazer isso em uma visão novel Bom Eu acho que Nós terminamos por aqui esse primeiro episódio Pessoal Me digam o que vocês acharam Se vocês querem que eu continue com essa série Eu tô super empolgado pra continuar e conhecer todos os personagens melhor E também pra Entender mais do mistério desse jogo Então É isso eu acho Bom Muito obrigado por assistir até aqui Eu vejo vocês No próximo episódio de Your Turn to Die Eu vejo vocês Eu vejo vocês Eu vejo vocês Eu vejo vocês Obrigado.